É no Natal que grande parte das famílias decora a casa para as festas, né? Mas tem que ter muito cuidado, principalmente com as luzinhas coloridas, pisca-pisca. O risco de incêndio aumenta quando a instalação naturalmente não é bem feita. Ah, o Natal. Enfeites, árvores decorativas e luzes. Muitas luzes. Carlos faz questão de caprichar. É de mais de 75 anos. Agora a parte do meu pai é muito mais antiga. É do tempo dos portugueses ainda, que usava esses gatos de fazer o presépio, né? Que é característica do próprio mesmo do Natal, né? Mas e na hora de fazer as instalações? Eu realmente arrisco um pouco. A fiação ficou um pouco exposta, próximo de vegetação, de risco de ocorrer alguma poça d'água, né? Então eu tenho um certo ou um pouco de cuidado, mas tenho minhas falhas também. Mas é preciso ter cuidado. Para quem quer decorar a casa ou o jardim com segurança, este técnico dá as dicas. As caixinhas de tomadas vêm as emendas. Então isso tem que ser bem protegido. Costumam colocar uma embalagem plástica, para não dar um problema de que? Curto circuito. E em relação também aos pisca-pisca, existe o pisca-pisca que ele é aberto por trás. É os antigos, famosos com a lâmpada incandescente. Então esse aconselhável a ficar interno. Externo não, porque ele vai molhar e pode dar um curto circuito. Pode até parecer que as luzinhas de Natal são iguais, mas há variações, como por exemplo, a lâmpada de LED, com maior luminosidade e menor consumo de energia. Ele além de ser econômico, luz mais branca, ele é totalmente brindado. Então esse, para ficar exposto mesmo em árvores, local externo, é aconselhável o LED. Porque, além de ser bem melhor, ser todo brindado, ele não vai dar aquecimento nenhum. Então vai ficar uma luz mais branca e sem aquecimento. Com criatividade e segurança, não há como não se encantar com o Natal. Isso aí. Onze ônibus e dois carros foram completamente queimados no último sábado, depois de um incêndio no bairro Rio Branco, na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. A suspeita é de que tenha sido um ato criminoso. Segundo o Corpo de Bombeiros, o lote onde aconteceu o incêndio funcionava como uma garagem para revenda de ônibus usados. A polícia civil investiga o caso e espera o resultado da perícia. Ninguém se feriu. Olha lá, os ônibus totalmente destruídos e o fogo ainda estava pegando na hora que a nossa equipe chegou lá. A nossa edição de hoje termina aqui. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto